A seleção brasileira abriu o placar com Thiago Silva aos 7 minutos, que desviou para o gol cobrança de escanteio. O time de Felipão ainda teve bons momentos no primeiro tempo, com o Hulk e Neymar cobrando falta. Mas o jogo foi para o intervalo com 1 a 0. Aos 21 do segundo tempo, o Hulk foi derrubado por Rames Rodrigues. Na cobrança, Davi Luiz soltou uma bomba sem defesa para o goleiro Ospina. 2 a 0 Brasil. A Colômbia ainda descontou com Rames Rodrigues de pênalti. Com a vitória, a seleção vai ter pela frente a Alemanha na semifinal, que bateu a França mais cedo no Maracanã por 1 a 0. O jogo vai ser disputado na próxima terça-feira, às 5 da tarde, no Mineirão, em Belo Horizonte.